Eu disse que entre os estados de flacidez de tensão de um músculo existe um contínuo de estados do mais flácido até o mais tenso. Eu também disse que o movimento do corpo não é segmentado e que o seu corpo não deve ser visto como um conjunto de cabos e alavancas. Ele deve ser movimentado como um todo integrado. Como você faz para conseguir essas duas coisas ao mesmo tempo? Como modular suavemente os estados entre tensão e flacidez em todos os músculos do corpo ao mesmo tempo? Um sistema tão complexo e perfeito assim é complicado demais para ser movimentado racionalmente. Só existe uma opção viável. O movimento do corpo tem que ser comandado sem razão, sem raciocínio. Isso quer dizer, na prática, que o movimento do corpo tem que ser natural. Mas então basta mover-se naturalmente do jeito que você faz hoje? Claro que não. É necessário colocar o seu corpo numa postura ótima e aprender a desenvolver e habituar-se a uma coordenação motora nova. É isso que o Tachishon faz. Você pode ler mais a respeito no meu livro, cujo link você encontra na minha bíblia.